Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, ontem eu postei um vídeo falando o seguinte, né? Falando que o Ramon Dias era o culpado por ter mudado o time do Vasco para a melhor, óbvio. Quem assistiu o vídeo, ao invés de só ler o título e nem clicar, não entendeu, né? Pensou, pô, o bigode está criticando o Ramon Dias? Não, não. Se você clicou no vídeo, você viu que eu estava, era, elogiando o Ramon Dias, tá? Hoje, um monte de comentário no vídeo que eu fiz pela manhã, falando, ah, agora você passou a criticar o Ramon Dias. Cara, eu falei, eu criticar o Ramon Dias? Até assisti o vídeo de novo, né? Falei, será que eu critiquei? Estou ficando maluco, nem lembro. Assisti o vídeo de novo, falei, caramba, não falei nada, não critiquei nada, né? Falei só uma coisa, falei que o Vasco, lá atrás, em janeiro, podia ter contratado o Voivoda, mas era no lugar do Barbieri. Pô, falar mal do Ramon Dias. Cara, às vezes eu fico impressionando a galera, por isso que por aí, canal que passa fake news, coloca só o título, a capa. Galera, ó, tem gente que nem presta atenção nos vídeos, que loucura, irmão, que loucura, que loucura, parceiro. Irmão, eu não sou maluco, tá? Tem gente até que, tem gente criticando aí o trabalho do Ramon Dias, tá? Mas eu não sou maluco, melhorou pra caramba o time do Vasco, tá? Melhorou pra caramba. Hoje o Vasco compete, tá? Exatamente o que o Ramon Dias falou na coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, é o que eu pensei, é o que eu falei. Hoje o Vasco compete, cara. O Vasco é um dos melhores times do retorno do campeonato, tá? O Vasco compete. Nessa, nesse aproveitamento que o Vasco tá, o Vasco escapa do rebaixamento, tá? Isso aí é fato, irmão. Até a gente analisando de manhã, ah, 15 pontos que vai, que vão ser disputados, próximas 5 partidas, 15 pontos. Pra mim faz 9, se fizer 9, tranquilo, tá? Se manter essa média, um pouco mais de 50% de aproveitamento, escapa e escapa tranquilo, irmão. Muita calma nessa hora, não bota a palavra na minha boca não, irmão. Não bota, pelo amor de Deus, tá? Não bota a palavra na minha boca não. Ó, falando ainda sobre Vasco e São Paulo, cara, vocês acreditam, irmão? A gente fica assim, chateado pra caramba, né? Tudo contra o Vasco. Nada a favor do Vasco. Isso com relação à arbitragem em VAR, tá? Todos os comentaristas de arbitragens da televisão falando que não foi pênalti o lance marcado pro São Paulo, tá? O Léo tava com a mão pra baixo, tá? Mão colada ao corpo. Jogador de São Paulo chutou a bola na mão do Léo. Não era pra ter sido marcado o pênalti. O juiz, senhor Braulio da Silva Machado, marcou o pênalti, tá? Marcou o pênalti contra o Vasco, onde não deveria ter marcado, tá? Onde não deveria ter marcado. Ainda bem que o Elton Rato bateu mal e ainda bem que o Léo Jardim, vamos dar o mérito ao goleiro também, pegou esse pênalti. Porque foi um pênalti que não era pra ter sido marcado segundo os próprios comentaristas de arbitragem, tá? Queria deixar isso frisado aqui no vídeo. Parceiro, Pumita Rodrigues, irmão, tá... Porra, irmão, não tá mal só no campo, não, cara. Tá levando até falta de sorte aí em convocações. Ele tava convocado pela seleção do Uruguai, tá? Foi pro aeroporto e não conseguiu embarcar pra Colômbia, cara. Motivo. Não tava vacinado contra febre amarela, irmão. Não teve uma assessoria da seleção uruguaia pra falar pro cara se vacinar, irmão. Que loucura, cara. Que loucura. Mais um motivo pra jogar o cara... Ele já tá pra baixo, né? A autoestima do cara, irmão, já tá lá embaixo. Tá caidinha. Tá murchinho. E agora acontece mais essa. Não pôde viajar e tá desconvocado da seleção uruguaia. Meu amigo, que loucura, hein, cara? Que loucura o Pumita, hein? Que loucura. Chegou bem e tal. Agora, até a questão da convocação da zebra pro cara, irmão. E falando em Pumita, tava analisando aí a última partida do Vasco, cara. Dois jogadores, irmão, mais de 10 milhões no banco de reservas, cara. Pumita Rodrigues custou ao Vasco 11 milhões. O Vasco nem pagou, deu calote. Tá devendo aí, tomou já até um transferbando a FIFA pelo Pumita. 11 milhões. E o Orediano, que também tava no banco, mais 16 milhões. 27 milhões. Só esses dois jogadores pro banco, hein, irmão? É, tá na hora desse setor de scouts, né? Essa análise de desempenho do Vasco. Abrir um pouco melhor o olho na hora que for contratar, na hora que for indicar atleta pro Vasco gastar, pra 777 gastar, né, irmão? É, cara. Pumita, ó, mó decepção. E o Orediano, irmão, até hoje. O Pumita ainda jogou bem no início ali no Carioca e tal. Mas o Orediano, irmão do céu, se mostra, muito pelo contrário, né? Mostra que é um jogador que não tá maduro, né? Não tá pronto. E a gente fica pensando, será, será que o Orediano vai amadurecer, vai dar em bom jogador? Não sei. Tomara, né? Tomara, porque o Vasco, né, gastou uma grana no jogador. Parceiro, agora a dúvida do Ramon Dias, né? Paulinho tá suspenso. Quem entra nessa vaga, né? Matheus Carvalho entrou durante o jogo contra o São Paulo, né? Na vaga do Paulinho. Será que ele vai vir com o Matheus Carvalho? Mais um volante? Não me agrada, tá? Embora eu goste do futebol do Matheus Carvalho, mas pra volante, não pra meia, tá? Vai acabar queimando o jogador, tá? Outra opção é Jair. Jair, o Jair sai um pouco mais, tá? Mas o Jair também é volante. E aí a terceira opção seria colocar o Marlon Gomes, né? Deslocar o Marlon Gomes pra aquela posição. Ataque, vamos ver se o Rossi volta, né? A gente teria um meio de campo com o Zé Gabriel, Marlon e Praxedes na frente. O Pec, Rossi e o Verrete. Vamos ver se esse mesmo vai ser o meio de campo pra frente. Escalado aí pra próxima partida do Vasco, que é contra o Fortaleza. Vai demorar um tempo. Tem ainda amanhã um time que ganhou folga, né? Domingo e segunda, vai voltar a treinar nessa terça-feira. E aí já pra preparar pra essa partida que acontece só daqui a nove dias, um dia 18, contra o Fortaleza. Parceiro, essa vaga do Paulinho, quem você colocaria? Marlon Gomes, Matheus Carvalho ou o Jair? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.